O empenho que Carpenter expõe em Christine está, ao meu ver, no mérito da personificação do objeto. Essa personificação que o Carpenter é capaz de trazer em Christine se dá justamente pela sua capacidade de trazer através das imagens essa personificação. Então, em Christine não é necessário que se explore com tanta intensidade os elementos textuais para trazer a esse personagem máquina uma personificação, uma tentativa de torná-lo ser. E o Carpenter vai trazer toda essa descoisificação da Christine, do carro, gradualmente durante o filme. E é justamente essa maneira gradual de se apresentar a narrativa em que cada vez mais ela vai se tornando mais obscura, mais sombria, é que propõe a verossimilhança em que a gente consegue absorver, a gente consegue aceitar a premissa de que há um relacionamento possível entre a máquina e o ser. Na verdade, o Carpenter tem a capacidade, nessa relação entre o dono do carro e o seu carro, de transformar o carro cada vez mais em ser e o ser cada vez mais em ente, em coisa. E o Carpenter é capaz de traduzir essa manifestação, essa manifestação de mudanças de perspectiva, através dessa sua capacidade, através de justaposições de imagens, criar significados completamente diferentes do que convencionalmente poderia ser apresentado. Então, Christine, a todo momento, é colocada sobre quadros e enquadramentos que parecem, a todo instante, fazer com que ela vá falar. Por exemplo, nós temos constantes e graduais planos frontais em relação a Christine, em que nós temos a impressão de que a qualquer momento ela vai falar. É só uma questão de tempo para isso acontecer. Carpenter vai apresentando esses enquadramentos frontais gradualmente durante o filme e nós vamos assumindo constantemente a premissa que é apresentada. A dificuldade maior, ao meu ver, em Christine, era na consolidação dessa premissa no espectador. E isso é feito de uma maneira fantástica. Então, enquadramentos frontais, os momentos em que o carro liga o rádio para falar determinadas coisas, falar, entre aspas, e aí a gente já pode assumir um primeiro princípio de que toda aquela graduação é apresentada, de fato, chega a um determinado clímax, a um determinado conflito, a uma determinada consequência dentro do contexto narrativo. Até que toda essa graduação nos é apresentada na medida em que se intensifica a relação entre o homem e a máquina. E na medida em que se aprofunda essa relação sombria entre o homem e a máquina, na medida em que Arnie, que é um personagem que inicia o filme completamente inseguro de suas ações, vai se tornando cada vez mais seguro a partir da relação dele com Christine. E essa segurança vai sendo absorvida justamente no momento em que a máquina vai se tornando ser e o ser vai se tornando máquina. O Arnie, a todo instante, vai se tornando cada vez mais coisa. E a coisa cada vez mais descoisificada pela relação em que a Carpenter consegue traduzir em imagem. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal sobre Christine, de John Carpenter. Espero que vocês curtam o vídeo aqui, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram e se inscrevam no nosso curso online do Frame a Narrativa que vai estar aqui na descrição. Espero vocês lá e até o próximo filme.